Há uma conta desacreditado, pouco tempo deixo meu legado Esses olhos nunca sentem um fardo, nunca correm querendo estar do lado O que vivi, o que passei, o que senti só eu sei Tanto quis, eu lutei, minha vitória conquistei Visando progresso, há mais certo local morto Concreto do futuro, mas com o pé no chão mesmo sempre alto Deixo essa inveja pra lá, que essa beat quer sentar Temos a me preocupar, não só com o que gasta tempo passa Essas notas, cês não engana ninguém, quer troncar bem que tem 0-5-1 tô na pista, centro vencedor, visionário, empreendedor Nessa vida só tem lucro quem arrisca, ninguém tô sem tempo então utiliza Voando com essa nave, quero ver me buscar Sabe que é sem empatia, e o pai não vai brecar Lady, cê é muito sexy, cê quer pagar pra ver Toca o fogo na house, te faz enlouquecer Meu horário é o que faço, minha meta é o mesmo traço Sem mais pedras no sapato, nem vou falar do salário Com 21 anos de idade, quem julga perder metade Meu conceito no estado, elevando o nível pro outro extraio de vida Tô bem nessa fita, cê acredita? Olha filha que eu tô na pista, então multiplica Voando com essa nave, quero ver me buscar Sabe que é sem empatia, e o pai não vai brecar Lady, cê é muito sexy, cê quer pagar pra ver Toca o fogo na house, te faz enlouquecer Te faz enlouquecer Te faz enlouquecer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.